A prioridade está na ponta da língua. Pagar as contas, botar tudo em dia e organizar a nossa vida. Em princípio, eu prefiro acertar as contas. Em 2014, os brasileiros estão enfrentando mais dificuldades para manter as contas em dia do que no ano passado. A inadimplência no país subiu 5% de janeiro a outubro, reflexo do aumento da taxa de juros e da inflação elevada. Quem passou os últimos meses preocupado com as dívidas vê no 13º salário a chance de recuperar a capacidade de honrar os compromissos financeiros e, quem sabe, terminar o ano em alta com os credores. Se não for possível pagar tudo, a dica é priorizar os débitos bancários. O cartão de crédito é o que mais tira o sono dos devedores. A taxa de juros gira em torno de 12% ao mês no rotativo. O cheque especial vem logo depois. As taxas cobradas podem chegar a 10% mensais nos maiores bancos do país. No caso do CDC, o crédito direto ao consumidor, os juros são bem menores. A taxa varia muito de acordo com o prazo, valor tomado e finalidade do empréstimo. Esse especialista recomenda pechinchar com o gerente antes de quitar os débitos. Se possível, dado que está com recurso, por exemplo, no 13º, fazer uma renegociação com o banco para compactar todas essas dívidas numa outra dívida, aproveitando uma taxa de juros mais baixa. Porque, normalmente, o CDC, que é clássico, o consumidor usa isso de forma bastante extensa, ele deve optar pelo CDC ao invés de utilizar, por exemplo, o cheque especial ou o cartão de crédito. Obrigado. 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 Obrigado.